Vou fazer um flash aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Valeu, valeu. Era uma jogada boa, antigamente. A saúde é uma flash do time também, né? Pra ficar melhor, né? Mas já que não tem, a gente faz aqui sozinho, ó. Se o flash ralar... Se o flash vem aqui, ó. Manda essa. Valeu?